muito bom dia então mais um bate papo como fizemos todos procuramos fazer todas as manhãs né da nossa startup aí do nosso projeto da nossa digamos filosofia de vida né e essa mudança de mercado o que nos permite uma reflexão na manhã de hoje acabamos passar na frente de uma loja onde a equipe de vendas lá estava decorando toda a loja né fazendo aquela decoração de promoção enchendo de balão e aí você reflete que numa simples fila de lotérica muitas vezes você vê dois duas pessoas da fila com um boleto do do shopping para pagar que é um concorrente que vem lá do gigante asiático e ele então não tem a loja aberta física né é 24 horas por dia te dá o frete grátis na porta da tua casa que é algo realmente está investindo uma fortuna nesse nesse nessa técnica de venda aí né de conquistar o cliente tá e aí vão aquelas reflexões né o transporte não no brasil mas no mundo também mudou radicalmente nos últimos anos a questão dos aplicativos de transporte urbano que é o caso do famoso uber né tá e aí vai aquela grande reflexão de quanto que a economia não está implodindo né pensa comigo transporte público os empresários está ficando dois pesos duas medidas eles ficam com a parte da gratuidade sim já ganharam muito dinheiro no passado tá mas ficou com a parte da gratuidade enquanto uma nova ferramenta muito mais muito mais precisa muito mais eficiente né pega na porta de casa larga no lugar que quer desembarcar na porta também que são dos aplicativos mas eu me refiro no contexto em encargos trabalhistas né o atual governo federal e quer aprovar uma lei da da de pessoal tem um seguro na casa do acidente de moto especial do i food né o que é muito comum em encargos trabalhistas direitos trabalhistas esse pessoal tudo tá trabalhando como eu trabalhei muitos anos da minha vida né tentando empreender né pagando para trabalhar ficando endividado muitas vezes naquele sonho do empreendedorismo né tô entendendo eu quero chegar tá o mundo tá mudando muito muito radicalmente e a grande questão como que nós vamos enxergar essas mudanças nos preparar para essas mudanças voltando cada loja ali tem a loja física e um aluguel caríssimo um ponto estratégico da cidade e trabalha e trabalha se bobear o tempo competitivo deles é o motacinho cinquenta por cento desse outro concorrente que vem lá do outro lado do planeta uma carga horária nas suas linhas de fabricação no mínimo dobro entendeu então realmente é complicado gente é complexo demais e a grande dúvida né como é que a gente vai se preparar com isso por isso né tá então se eu conseguir contaminá-los positivamente falando com esse desconforto né do que que vamos fazer diferente como que vamos nos preparar para esses novos mercados e vejam bem eu tô falando isso sem sem lockdown tá sem o conflito sem aumento de preço de combustíveis que está disparando no mundo todo tá aí quiser botar mais lenha na fogueira literalmente tá tem mais essas variáveis aí que vão exigir muito repito muito de cada um de nós tá então a pauta de hoje de manhã a minha foi essa quando eu vi ali na loja o pessoal preparando todo todo o visual da loja sabendo que temos concorrentes aí vem de várias partes do globo agora os produtos tá com frete pago na porta da sua casa e aí como é que o pessoal vai concorrer né com todos esses custos adicionais né imposto estadual imposto municipal assim por diante tá bom gente acho que eu consegui transmitir um pouco da minha na minha filosofia da manhã de hoje né nosso ponto de vista tá espero ter atingido então o resultado tá estamos juntos aí tá e de uma força nosso projeto youtube mais uma vez mandou a cartinha que não vai nos monetizar estamos com todos os vídeos não restritos ou seja todos os vídeos sem restrição os vídeos filé como diz o gaúcho e não adianta tá complicado mesmo tá então ajuda em nós aí tá bom e vamos lá como semana começando vamos ter uma semana produtiva construtiva e obviamente com muitos e muitos desafios Deus nos abençoe e até amanhã de manhã